Olá, uma notícia aguardada há um bom tempo pelos moradores de Foz, inclusive, por causa dessa falta de notícias, dessa falta de resposta, rendeu até dois protestos na cidade. A retomada da construção da trincheira da BR-277, uma obra que deveria ficar pronta em um ano, já se passaram dois anos e meio e nada. Agora a concessionária Eco Cataratas assumiu a responsabilidade da obra. As obras da trincheira do cruzamento da Avenida Paraná com a BR-277 serão retomadas em até 30 dias. A previsão é do DER, o Departamento de Estradas de Rodagem. Agora quem vai assumir os trabalhos será a Eco Cataratas, concessionária que é responsável pelo trecho da rodovia. Por enquanto, só 70% da estrutura está pronta. Os outros 30% devem ficar prontos ainda nesse semestre. A construção da trincheira começou em abril de 2013 e deveria ter sido entregue no ano passado. Só depois de várias paralisações e problemas com o Ministério do Trabalho, agora, o que parece, a obra vai ficar pronta. Uma boa notícia para o iguaçuense, que todo dia precisa andar vários quilômetros a mais para desviar da obra inacabada. Essas imagens que você acabou de ver aí, do pessoal ali na BR-277, foi dos protestos aí que o pessoal fez para cobrar do Governo de Estado uma postura e uma resposta a respeito dessa obra tão aguardada por toda a nossa comunidade.